Isso aí rapaziada, o sol foi embora e agora a câmera está instável, então paciência, beleza? Bora lá, vamos atualizar a Shibun aí, a Shiba realizou o queima nas últimas 24 horas, está sempre realizando, a gente está acompanhando agora, a gente está acompanhando diretamente do Shibun, que é o portal aí, que é o site aqui maravilhoso. Vamos entender aí a quantidade que foi queimado de Shiba e também vamos entrar aprofundadamente, a gente ainda não tem a média, mas tem como a gente pelo menos já visualizar em busca da média. E é isso, vem comigo a partir de agora, salve salve amigos da Criptomoeda, Negrisco Cripto na Voz, editor do blog The Cripto News e vamos com mais um conteúdo nota mil. Vem comigo, vamos acompanhar a quantidade de queima de Shiba Inu, simbora, tem que melhorar a tela aí, a tela está um pouco zoada e eu vou melhorar a resolução, ainda estou em busca da resolução, mas vai dar tudo certo. E é isso, estamos aqui, primeiramente vamos ver, atualização de 7 horas atrás, é isso mesmo, deixa eu dar uma atualizada aqui para ver aí se tem algo novo, né, e é isso, avião passando aqui, vai ser um barulhinho aí no fundo, mas já já está passando. Então, 3 horas, 7 horas, 7 horas, anúncio aqui de 24 horas, mais ou menos 15 horas atrás, está avisando aqui 83 milhões aí, 335.225. Ontem foi uma queima aí de 300, né, de 300 milhões, né, então vamos considerar por enquanto a média de 100 milhões e já vamos estabelecer, né, se vai queimar 100 aí, tem que queimar 100 milhões por dia, a gente pode chegar num total de 700 milhões aí, o objetivo que tem que bater semanalmente, se não bater a gente vai estabelecer outra meta, e é isso, 700 milhões aí é o que tem que bater, queimou 83 milhões, 335.225 aí, tokens Shiba, né, a gente vai agora lá no site, né, acompanhar para ver se teve alteração na taxa, né, a taxa estava um pouco abaixo, abaixo, eu creio que a taxa continua ainda embaixo, né, era para estar atualizada, né, jogar lá para casa dos 300, né, já que ontem queimou cerca de 300, mas ficou embaixo aí novamente, olha só, 20 minutos atrás teve uma queima de 52 milhões, então a gente já tem aqui, ó, a gente já sabe que vai chegar, vai tá chegando próximo aí a 100 milhões, né, então eu vou estabelecer essa meta aí, 100 milhões basicamente, né, vai fechar a semana acima dos 700 milhões queimados aí, né, e é isso, supply tá aqui, o que tá andando por aí ainda, né, que tá aí, total é de um quadrilhão, fornecimento total atualmente aí, né, tá aqui, 589 trilhões, né, o que tá circulando aí, 557 trilhões, e é isso, queimado já tem 410 trilhões, a gente agora já tá de olho mais engajado de olho aqui, extremamente estibum, tudo pode acontecer, beleza? Beleza? Então vamos com comentário aí, agradeço o comentário da galera, que é sempre importante, tamo junto, Pedro Alves, pedindo para falar de Pitbull, Pitbull ontem conseguiu impor uma alta de 55% aí, que eu destaque, provavelmente rolou alguma coisa, aproveitou aí, né, um respiramento ali, respiramento, né, o Bitcoin respirando, mas agora o Bitcoin já tá entrando aí na queda novamente, né, a gente sabe que o objetivo do Bitcoin. Bora lá, canal dicas e treino, um abraço também, a galera que tem que responder, não, eu respondi já, né, no caso, Bora lá, parabéns pelo canal, irmão, sem enrolação e tudo mais, tamo junto, Fábio Pereira, a gente tá aí passando notícia do jeito que pode, rolou o WhatsApp aqui, né, pode rolar o WhatsApp não, no Kate, né, comentário dela, pronto, já tá retirada do canal, é isso, Alex, um abraço também, Kate, de novo aqui, tem que tirar os comentários dela, Make, um abraço para João, né, João Fernandes, um abraço para Renan falando isso, do saque, do depósito, vai voltar, provavelmente voltará, né, já que tá trocando o provedor lá dentro, então, mais informações, a Binance, falará conosco, que a gente já tá de olho, alguns falaram que, falaram, né, que já voltou e tal, outros falaram que não tá funcionando, então, paciência. João Fernandes, tamo junto, um abraço para Renan também, seu comentário é de extrema importância para esse canal, não deixe de comentar os próximos vídeos. Tamo junto a nós, um abraço a todos e fui. Tamo junto a nós, um abraço a todos e fui.